Olá, você que acompanha a Ação TV e a Rádio Educadora, muito obrigado, sejam bem-vindos. Esse é o Histórias Podcast, que você acompanha na Rádio Educadora sempre às segundas e sextas-feiras, a partir das 22 horas, sempre após a Voz do Brasil e na Ação TV, quando você quiser, no YouTube ou também no Spotify. Você pode baixar o episódio no Spotify e acompanhar offline de onde você quiser. Inclusive, se inscreva no canal do YouTube da Ação TV, somos mais de 20 mil inscritos. Muito obrigado pela parceria de sempre. Hoje, o Histórias Podcast está recebendo o presidente da Cressol, Bazar, Ausmiro Tomer, que é a base de serviços da Cressol. A sede nacional da Cressol está em Francisco Beltrão. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história do Ausmiro Tomé. Tomé, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Agradecer a oportunidade de a gente poder compartilhar algumas convivências, tanto da história quanto pessoal, ou propriamente das atividades do trabalho nosso, do dia a dia. Com certeza, com certeza. Vamos ter boas histórias para contar aqui no nosso podcast. O Histórias Podcast é um oferecimento da MZ Artes, que é a empresa que funciona junto a Borges Placas, próximo do Estádio Anelado. A MZ transforma suas ideias em artes. Confecção de quadros em MDF, troféus, lembranças, letreiros para escritórios, presentes personalizados, entre outros. Acesse o Instagram da MZ Artes e conheça um pouco do trabalho da empresa. Muito bem, Ausmiro Tomé, falando então sobre a tua história, né, sobre desenvolvimento com a Cressol. A Cressol começou no dia 24 de junho de 1995, então são quase 30 anos de história. E você está desde o começo na cooperativa? Como é que foi o teu início, a tua ligação com a Cressol? Eu comecei em 1996 e eu sempre falo e gosto de reforçar que o convite feito para mim foi para eu ser um cooperado da Cressol. Mas um convite tão especial que além de ser um cooperado da Cressol, como eu era um pequeno agricultor e a Cressol surgiu para isso, é para os pequenos e médio produtores lá em 1995, mas o convite do presidente que chegou até a minha casa foi para que, além de eu fazer as minhas movimentações, meus empréstimos financeiros, que eu fosse um líder comunitário, né? Então você vai ser o agente comunitário aqui para ser o interlocutor da comunidade junto à Cressol, junto à instituição. E esses líderes nós temos até hoje. Então além de fazer a movimentação, eu precisava participar de alguns eventos, de algumas reuniões, algumas atividades, e depois retornando lá para a minha comunidade falar para os meus vizinhos, falar para as pessoas onde nós nos encontrávamos, no domingo, na igreja, nós nos encontrava, enfim, no campo de futebol, o que era a Cressol. E tentar convidar mais alguém para estar junto conosco, né? Então a história foi muito legal porque eu só sabia lá, nunca tinha me envolvido em ser um líder cooperativista, líder sindical, enfim. Eu coordenava lá grupos de jovens, depois de diretoria da igreja, de associação de moradores e somente isso. E estava lá na minha propriedade e chegou esse belíssimo convite, né? Que a gente agradece até hoje. E você morava onde na época? Sessão Progresso. Sessão Progresso, Francisco Beltrão. Mas você é natural de Verê? Sim, sim. Eu nasci no Verê. Sou natural. Quando casei, eu vim morar em Francisco Beltrão. Morei por 10 anos em Francisco Beltrão, né? Na sessão Progresso. Na verdade, o meu primeiro sítio foi, inclusive, na Volta Alegre, aqui perto do Rio Guarapava, Pedreirinho e tal. Daí eu morei um pouco aí, mas a mudança maior foi para a sessão Progresso, né? E aí, nesses 10 anos que eu fiquei aqui, foi que eu originou esse grande convite de eu poder participar e contribuir um pouco na atividade aí da cressão. Sim. Teve uma época que você morou em Itapejara também? Sim. Como minha esposa era de Itapejara do Oeste, e aí, passados 10 anos, eu negociei o meu sítio e acabei adquirindo um outro sítio em Itapejara do Oeste. E aí, lá em Itapejara do Oeste, também já iniciou uma discussão de criar uma, ou constituir uma nova cooperativa, né? Uma cooperativa da Cressol. E nessa minha mudança, que eu fui para Itapejara do Oeste, aí eles me convidaram também para participar, participar das reuniões nas comunidades, enfim, para discutir, falar o que eu já conhecia da Cressol. Eu, na época, além de estar participando dos eventos aqui, das reuniões, como líder comunitário, como agente comunitário, depois eu tive o privilégio de ser sócio fundador no desmembramento da Cressol Beltrão de Marmeleiro. Nesse desmembramento de sócio fundador, eu passei a ser conselho fiscal, então eu tinha uma atividade já mais ativa na cooperativa. E aí, lá em Itapejara, tem um grupo lá também discutido, lá pelo secretário da Agricultura, presidente do sindicato, o menino da Imater. E aí me convidaram para também falar um pouco do que eu já conhecia da Cressol. Era tudo tão recente, mas aquilo que a gente sabia e conhecia, então eu conseguia também repassar para os demais lá. E aí foi que originou também a constituição da cooperativa, em 2001, em Itapejara do Oeste. E aí, entre os sócios fundadores, feito a eleição, eles me indicaram e me elegeram como ser o primeiro presidente da cooperativa lá. E hoje você mora em Verê? Hoje eu voltei no Verê, continuo com o meu sítio lá em Itapejara do Oeste, mas enfim, nós trabalhamos por uns 30 anos, mais ou menos, na atividade leite. E como eu viajava muito, meus dois filhos também, eles já saíram, não estavam mais conosco lá na propriedade. Nós tínhamos mão de obra contratada, mas a minha esposa ficava muito sozinha e a gente resolveu inserar a atividade do leite, né? Sim. E aí fomos no Verê, fomos no Verê em função de quem nasceu, o netinho, enfim, minha esposa foi lá e está cuidando até hoje, já faz 5 anos que estamos lá, né? Tem uma companhia do netinho lá, a gente com essas corerias. E voltamos aí para a terra natal, né? Eu acho que agora sim a permanência lá, com certeza, dentro do nosso projeto, né? Mas a tua rotina como presidente da Cressol Bazeira deve exigir muito, né? Não sei, viagens, enfim, para atender cooperativas, associados. É, eu falo muito que eu moro no Verê, mas eu vivo na estrada, né? Porque se for olhar a minha rotina de trabalho, minhas atividades no dia a dia, mesmo aqui no sudoeste do Paraná, mesmo na nossa sede da Bazeira, eu, nos dois dias úteis, dois, vinte dias úteis no mês, em média, eu não passo mais do que cinco dias aqui em Francisco Beltrão, sete dias ao máximo. Então, a atividade hoje de ser presidente de uma central de crédito exige bastante, né? Então, são muitas agendas externas que a gente representa, né? A instituição a nível, nos estados onde nós estamos, né? Então, a Cressol Bazeira hoje está em três estados. E aí, você fazer uma agenda lá em Rondônia, Minas Gerais, Goiás. Então, não é um bate e volta, geralmente são alguns dias. Algumas visitas nas cooperativas internas. E depois vêm as outras agendas, né? Com agentes financeiros, com órgãos reguladores, com governo. Enfim, essa nossa participação e envolvimento é bastante grande, né? Então, dois, cinco dias aí, úteis, eu fico cinco dias na sede da central. Esses cinco dias, certo, que eu estou em casa, né? Alguns finais de semana, né? Todos os finais de semana eu consigo, inclusive, estar em casa hoje, né? Durante o mês. São viagens longas, né? A sede nacional da Cressol fica em Francisco Beltrão, mas talvez o normal seria estar em um grande centro, como a Avenida Paulista, São Paulo, uma coisa assim, né? Outras instituições têm a sua central em São Paulo, né? Que seria o centro econômico do país, né? Mas a Cressol optou por manter aí no sul-oeste do Paraná. Essa foi uma decisão e muito bem acertada. Não que nós não fomos convidados. Não que nós não fomos demandados por instituições financeiras, por governo, por todo mundo, né? Então, quem tinha um envolvimento mais macro com instituições financeiras e com a Cressol, o comentário era, mas não é normal uma central de crédito estar em uma pequena cidade que, inclusive, a logística não é das melhores, né? Não tem linha aérea, diária, todas essas questões. Mas a nossa decisão foi, bom, se nós surgimos aqui e daqui estamos expandindo para tantas regiões, para tantos lugares, por que não permanecer aqui? No berço de onde iniciou todas as discussões do cooperativismo. E hoje a gente sabe que no passar dos anos, hoje não tem mais esses comentários, né? E aí a gente fica imaginando, bom, qual é o investimento de um prédio em um grande centro? Qual é o investimento e o custo de pessoas, familiares, né? Hoje nós temos 28 anos de atividade e os primeiros colaboradores nossos, e eles construíram um patrimônio que tem seus filhos nas escolas, tem seus filhos empregados. Como é que nós íamos levar todas essas pessoas em um grande centro, né? Sim. Então, mais uma vez eu digo que a Cressol fez, teve um grande acerto a partir da decisão e a permanência na origem das discussões, né? Aqui em Francisco Beltrão, na região sudoeste do Paraná, e hoje daqui nós podemos estar em qualquer lugar, a qualquer momento, e melhorou a logística também nesse sentido, né? Como que surgiu a ideia de criar cooperativa? O que era a demanda que se tinha na época, principalmente na agricultura familiar, né? Bom, primeiro assim, como eram pequenos e médios produtores rurais, e a grande maioria, nenhum deles tinha conta bancária, não tinha cooperativa aqui, né? Tinha bancos, mas poucos tinham conta bancária e muito menos acesso aos créditos rurais. Eu lembro muito bem, eu fazia o sistema troca-troca, sistema troca-troca, o que que era? Eu ia na agropecuária ou na cooperativa de... Mas mais era agropecuária, os pequenos produtores, nem eram sócios de cooperativas, né? Industriais. Eu adquiria lá a semente de milho, o adubo, o inseticídio, o herbicídio, o que precisava. E aí quando eu colhia, eu entregava para a agropecuária ou lá no armazém, e aí fazia o encontro de contas, né? Quanto que sobrava para mim. E tinha que aguardar a colheita para pagar lá e ver o que sobrava, né? Porque os bancos não tinham... Nós não tínhamos acesso a esse financiamento. Para você ter uma ideia, quando eu consegui fazer um financiamento em um banco, não é necessário a gente dizer aqui, para um plantio de feijão, a liberação desse financiamento na minha conta foi dia 3 de dezembro. E eu colhi o feijão antes do Natal para pagar o financiamento. Eu fiquei 20 dias com o financiamento. Isso que a gente planta em setembro, final de setembro, o feijão. Peguei o recurso dia 3 de dezembro e vendi o feijão antes do Natal. Então, nem era necessário, inclusive, a demora, a burocracia. Então, foi por isso que surgiu. Existia um grupo, através das associações de moradores, da Sessuar, que coordenava um fundo de crédito rotativo, que era o que? Era um recurso internacional que motivava os pequenos agricultores fazer seus empreendimentos, devolver em sacas de milho e, a partir da devolução, motivar outros grupos. Então, eu já tinha uma experiência, assim, iniciando o cooperativismo. E foi a partir daí. Bom, se nós temos toda essa dificuldade para ir aos bancos, para acessar recursos, vamos criar uma instituição para nós. Então, eu não fui um dos primeiros, né? Então, logo em seguida que recebi esse convite, mas a gente agradece e reconhece muito esses pioneiros, né? Das primeiras cinco cooperativas, que foram desbravadores do cooperativismo, né? Não só do cooperativismo, três somas, assim... Esses se sentiram excluídos de um sistema aí de crédito e falaram, não, vamos montar um sistema para atender outras pessoas como nós, né? A partir da aprovação e da Constituição, depois busca-se novos parceiros. E foi o que aconteceu, né? Vamos agora chegar nos bancos, vamos chegar no Banco do Brasil, que foi o nosso primeiro parceiro. Sim. O Banco do Brasil falou, eu tenho recurso para pequenos produtores. Eu preciso... Isso a gente pode fazer um convênio com a Cressol. Eu só preciso de garantias. O que a Cressol tinha para entregar em garantia? Na época, eram 720 reais, que era o fundo da Constituição. Mais nada. E a demanda era muito maior. O que foi feito? Os conselheiros, o presidente do banco falou, A Cressol não tem patrimônio, mas eu tenho. Eu ponho o meu sítio em garantia. Eu ponho a minha terra. Cada um colocou o seu imóvel. Então, as garantias dos conselheiros, das cooperativas, foi a garantia da Cressol para acessar os primeiros recursos. Porque é a credibilidade, é a confiança. Eu sei que eu vou pegar esse recurso, eu sei para quem eu vou emprestar, e eu sei que vai ser devolvido para a cooperativa. Então, tinha toda essa segurança nesse sentido. E depois começou a andar com as próprias pernas, e hoje se tornou a terceira maior cooperativa de crédito do Brasil. Como é que você olha para trás hoje e vê o quanto a cooperativa cresceu? Qual é o sentimento que você tem? A primeira é de muito orgulho a gente poder fazer parte. Quando nós olhamos hoje, onde se discute o cooperativismo a nível nacional e a Cressol está presente, também a gente sempre olha toda a história. Como é que nós estamos? Como é que nós crescemos? E muito claro, a gente tem a essência daquilo que nós construímos. A gente não perde. Hoje passamos a ser uma instituição financeira para todos. Mas a gente não esquece, se tiver alguém que precisa de 5 mil, de 10 mil, de 500 reais, cuida do pequeno, cuida lá nos pequenos municípios, as pessoas que querem ser cooperado da Cressol. Então, para nós o importante não é o volume do recurso, quer dizer, isso também é importante para uma instituição financeira, sim. Mas o importante é fazer com que os nossos cooperados se sintam satisfeitos com a sua instituição Cressol. Bom, eu estou na Cressol, eu posso fazer a minha aplicação, eu posso acessar meu crédito, eu posso fazer qualquer tipo de negócio. Então, o relacionamento, a oportunidade que a gente dá para os cooperados fazendo esse bate-papo, é assim que tu vai construindo, né? E é assim que nós crescemos. É assim que a gente cresce acima da média dos demais sistemas de cooperativas, inclusive. Nos últimos 5 anos, uma média de crescimento de 35%, né? Às vezes é até desafiadora, né? Porque crescer desta maneira, enfim. Mas a gente sabe, quando você está envolvido na comunidade, o crescimento e os números da Cressol é as ações feitas pelos nossos líderes, pelas nossas equipes, enfim, nesse sentido. Uma cooperativa que cresce uma média de 35% por ano, ano passado foi até mais, até mais de 40%, né? 42, 43%. Então, uma cooperativa que cresce 35% ao ano, em média, a cada 3 anos, ela dobra de tamanho, né? E como que faz para planejar isso aí, né? Porque você viu, por exemplo, da construção da Cressol Bazé, lá no alto da avenida, uma estrutura que parecia que ficar há muitos anos atendendo, já ficou pequeno, né? Então, já está sendo construída uma nova estrutura, enfim. É difícil de fazer um planejamento em relação a isso, né? É, é difícil. A gente sempre fez, desde a criação do sistema Cressol. Eu participei do primeiro planejamento em 1998. E a cada 5 anos, nós temos o nosso planejamento. Sim. Pensamos em 2020, como que a Cressol vai ser em 2025. E depois a gente vai atualizando anualmente. E a gente sabe que tudo que nós planejamos há 5 anos atrás, ou 2020, 2024, nós vamos atingir. Final deste ano, início do ano que vem. Então, sempre é necessário ter um planejamento, mas a gente sabe que o planejamento em si não chega. Acima de tudo, é aquela atualização de planejamento. Tem que monitorar, né? Nós já estamos discutindo a Cressol 2030. Então, você mencionou aqui, né, Adolfo? Bom, a construção da sede. Quando nós construímos a sede, decidimos permanecer em Francisco Beltrão, nas discussões onde originou a Cressol. Vamos construir uma sede, vamos criar um ambiente de trabalho bom para todo mundo, para os nossos colaboradores. E que por 10 ou 20 anos, não precisamos mais nos preocupar com o investimento em obras físicas. Sim. O que aconteceu? Em 5 anos, lotou. 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 Nós entramos lá com 150 colaboradores. Hoje, praticamente, são 500 colaboradores naquela sede. Até a garagem virou sala. Até a garagem tivemos que fazer sala de trabalho, né? Criar ambiente de trabalho. Então, agora vem esse novo prédio, porque também, eu imagino que a gente não vai crescer 30%, 35% ao ano em pessoas. Sim. Porque hoje também são muitos investimentos em tecnologia, mas a gente precisa também saber que, se nós crescemos 35% nos ativos, em negócios, em carteira de crédito, mas crescendo 15% em número de pessoas, é um grande crescimento. Então, você precisa também ter estruturas adequadas nesse sentido. Quanto que é a criação ao movimento de ativos no ano, mais ou menos? Hoje, os nossos ativos totais são 28, né? 28 bi de ativos, né? E aí, a movimentação, se você olhar em um ano, dá em média 12. O ano passado, nós foi praticamente 5 bi de crédito rural e um pouco mais aí de crédito comercial, que a gente chama, né? Comercial, empresarial, nesse sentido, né? De 10 a 12. Tá hoje, mais ou menos, na faixa, né? E aí, tem a estrutura nacional, no caso, a Cressol-Bazer, e tem as regionais, que, no caso, em Francisco Biodrão, seria a Cressol-Tradição, né? E aí, essa estrutura é montada em todos os três estados? Em todos os estados. Então, hoje, se você olhar a rede Cressol, a rede Cressol, hoje, nós temos uma confederação de crédito que tem a sede em Florianópolis. Nós temos parte desta confederação que está no nosso prédio, aqui, o administrativo, algumas gerências, algum suporte de tecnologia que se faz necessário. Nós temos três centrais, nós temos uma confederação e três centrais. A central Cressol-Bazer em Francisco Beltrão, a gente chama aqui a sede nacional, pelo fato que foi aqui que originou o sistema Cressol. E hoje, nós temos uma representatividade na rede de 64%, mais ou menos. Mas também temos uma central em Chapecó. E temos outra central em Passo Fundo. Então, nos três estados do sul, nós temos a confederação e três centrais. E aí, as regionais ou centros administrativos, exemplo da Cressol-Tradição aqui, então, hoje, são 68 nos 19 estados. Então, são os três estados do sul e depois os outros estados. E para fazer as ações, por exemplo, de marketing, enfim, as três centrais se unem na marca, assim? Ou cada um tem suas ações separadas? Não, hoje nós conseguimos ter um padrão de marca. Temos a gerência que cuida tudo isso. Então, hoje, onde você abrir uma sala de negócio, onde você abrir uma agência da Cressol, uma estrutura física, os padrões são iguais. Existe uma coordenação, não tem um outro modelo. Tem adequação conforme o tamanho da cidade, né? Então, o que a gente espera para Francisco Beltrão? O que esperamos para Londrina? O que é necessário lá para o Vereu, para a Nova Esperança do Sudoeste? Olhar um pouco o tamanho do município, a necessidade, e a gente cria dentro o projetinho para aquela cidade, né? Então, hoje, nós temos gerência que tem ações unificadas na questão mais macro também, jurídico, administrativo, carteira de crédito. Hoje, por exemplo, nós temos um gerente para a rede toda. Depois, tem vários gerentes nas centrais, tem diretoria nas centrais, nos centros administrativos, mas tem um modelo que a gente está... Estamos buscando o padrão em todas, né? Isso aconteceu já, as discussões vêm há mais de cinco anos e agora nos últimos três, então, que está acelerando bastante nesse sentido, né? E por que a Cressol optou por estar em cidades com um porte um pouco menor? Você falou, por exemplo, de Chapecó, né? Passo Fundo, né? Porque era não Francisco Beltrão também, uma cidade de um porte pequeno. Talvez Londrina seja uma das maiores cidades que a Cressol está. Por que nos grandes centros, por exemplo, capitais, Curitiba, São Paulo, enfim, a Cressol ainda não se insere com tanta força? Eu acho que um dos fatores é a origem, como surgimos nas regiões de pequenas e médias cidades, regiões essencialmente agrícolas, e essa é a nossa expertise de negócio, né? E a gente sabe que tem muitas oportunidades de negócios, em todas as cidades que nós estamos, né? 775 agências, mais de 800 mil cooperados, e nós não estamos em cidades grandes. Ah, estamos lá em Londrina, com duas, três, cinco agências. Estamos em São José dos Pinhais, próximo a Curitiba, enfim, nas regiões em torno. Mas o nosso foco de atuação, existe uma demanda muito grande ainda para as pequenas e médias cidades. E aí sim, quando chegar numa capital, não é o nosso foco, mas o que a gente diz? Nós podemos estar em Curitiba, podemos estar em Florianópolis, podemos estar em Porto Alegre, podemos estar, quem sabe, em São Paulo, não sei, Rio de Janeiro, Brasília, desde que tenha a demanda, desde que tenha pessoas, desde que tenha negócios lá. E dentro de um planejamento a gente pode estar. Mas não é o nosso foco, dizer, aqui é o nosso negócio, aqui é a avenida dos grandes bancos, de outras instituições cooperativas, então dá certo para crescer só? Pode ser. Mas a gente não faz sem a discussão, sem o envolvimento da comunidade, da sociedade como um todo. Talvez por isso, Tomé, que a Cressol, ela investe, uma das bandeiras que a Cressol investe é no futsal, porque o futsal é uma modalidade que se encontra em pequenas e médias cidades, né? Talvez é difícil se encontrar em Porto Alegre, uma equipe futsal, em Curitiba, enfim, mas já numa cidade como Moarama, uma cidade como Francisco Beltrão, Pato Branco, enfim, é uma modalidade muito forte, né? Então, talvez o público se confunde. Sim, e depois, além da visibilidade da cidade do nosso investimento, também, assim, tem muita identidade, muita identificação com a Cressol, porque geralmente são famílias que gostam de assistir também esse esporte, o futsal. É difícil você ir num ginásio que você não vê lá o pai, a mãe, os filhos, enfim, sempre numa boa companhia, acompanhando, né? E, às vezes, fazer até alguma programação, né? Vamos assistir, depois a gente sai jantar, sai comer alguma coisa, bater um papo e tal, né? Então, eu acho que foi muito acertado essa questão também no futsal, porque ela tem uma semelhança bastante grande conosco, né? Com a Cressol. E o primeiro investimento que a Cressol fez no futsal foi no Marreco, né? Foi em 2013, né? Inclusive, foi o teu primeiro ano como presidente da Cressol-Bazé? É, em 2013. Foi bem nessa época, então? É, o meu... Eu passei a ser... Ou fui eleito como presidente da Cressol em 2013, e em 2013 foi o primeiro investimento... O primeiro maior investimento dentro de um projeto, né? Com o Marreco Futsal, e que depois se tornou... Se tornou referência também para as outras equipes aí que nós patrocinamos, né? Que hoje eu nem lembro de cabeça... São várias, né? Quantas são, mas são várias, né? São várias que... que tem a nossa marca, né? Estampada aí nas camisetas. É, todos os anos a Cressol faz uma... Contratos, enfim, com várias equipes que acabam patrocinando, enfim. É uma forma também de estar presente nas comunidades, né? Tá certo, então. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo comercial e na sequência a gente volta com o segundo bloco. Estamos conversando com a Uzemiro Tomé, presidente da Cressol-Bazé. Fica aí, nós já voltamos. Você não precisa se sentir inseguro. Projetos, instalação e monitoramento em segurança é inviolável. Há quase 40 anos em todo o mercado nacional. Mais de 75 mil clientes em mais de 300 cidades do Brasil e uma no Paraguai. Franquia padrão de qualidade 5 estrelas. Segundo o prêmio, pequenas empresas, grandes negócios. monitoramento eletrônico inteligente para você ter mais liberdade é inviolável. A plataforma Spinner 360 graus da Ação TV vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento. É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até 3 minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. Nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, bumerangue e também um overlay com informações do seu evento. Personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV. Impressão com qualidade e agilidade é com a gráfica do Jornal de Beltrão. Faça o seu orçamento em baixas, médias e grandes tiragens. Cartões de visita, pastas, blocos, fichas, calendários, convites, agendas, pôsteres, flyers, livros e revistas. É com a gráfica do Jornal de Beltrão. Pois impresso é cor e vida para o seu negócio. Estamos de volta com o Histórias Podcast aqui na Ação TV e na Rádio Educadora. Hoje o entrevistado é Elzimiro Tomé, presidente da Cressol Bazar. Tomé, a Cressol então completa 30 anos no dia 24 de junho de 2025. O que a cooperativa está planejando já para comemorar essas três décadas? É sempre que a gente comemora um aniversário e celebra, existe uma programação bastante ampla nesse sentido, né Adolfo? Mas um grande evento que a gente quer fazer é a entrega da sede, a inauguração da nova sede sendo construída. Então, para o dia 24 de junho de 2025, vai estar a obra pronta, entregue aí para, enfim, para a gente fazer todas as atividades. Então, esse vai ser um dos principais, das principais ações, das principais celebrações, da principal entrega. E a gente sabe que ainda falta praticamente dois anos aqui, né? Temos muito ainda o que ir discutindo para pensar essa programação. Mas o importante é que no nosso contrato com a construtora, com a equipe que está acompanhando a obra, então tem esse planejamento. Nos 30 anos da Cressol, também a inauguração de mais essa sede, o prédio que está sendo construído aí. E onde que a Cressol quer estar daqui a 10, 15 anos, ou seja, no médio, longo prazo, o que a Cressol sonha? Quais são os anseios da cooperativa? Eu acho que é assim, se nós olharmos daqui 10 anos, daqui 15 anos, e seguindo nesse crescimento, nós vamos ser a referência do cooperativismo nacional também. hoje a gente busca muito isso, hoje a gente é referência em tantos espaços, em tantos locais, e aí falar no crescimento, falar em número de agências, estados, o meu sonho é que todos os estados do território nacional tivessem Cressol, né? E não tivesse apenas uma Cressol, né? Tivesse a exemplo que nós temos aqui no Paraná, assim, mais de 50% dos municípios hoje no Paraná nós temos Cressol, né? Dos 399, nós temos praticamente 200, né? Então, 200 agências. Se pegar a agência virtual, que nós temos uma abrangência nacional, nós temos cooperados em todos os estados. E a gente sabe que eu acho que o mais importante do sonho é a gente estar atualizado com a sociedade, saber o que a sociedade demanda. Sexta-feira eu estive em Curitiba, num evento da FACIAP, lá com os empresários e associações empresariais dos municípios do Paraná, e aí tinha uma palestra com o presidente do Banco Central. Sim. E aí ele apresentou um pouco a evolução do PIX, vamos criar o PIX e quem sabe em seis meses nós vamos ter 10 milhões de pessoas utilizando o PIX, que é uma ferramenta, né? De pagamento instantâneo, transferência e tal. E o que eles planejaram para fazer em seis meses, em 15 dias atingiram. Nossa! Agora vem tantas outras... O PIX é uma revolução, né? Vem tantas outras novidades em tecnologias que eu falo em vários locais e praticamente todos os dias a gente está conversando com pessoas novas. Se for olhar para mim, a Cressol hoje, dentro da história dos 25 anos, 28 anos, talvez não precisa uma atualização muito grande, porque tudo que eu preciso ela me entrega. Eu consigo fazer. Mas eu não sei se tudo isso o meu filho consegue ou o meu netinho de cinco anos, por exemplo, o que a Cressol precisa estar preparada para a demanda do meu netinho que daqui a dez anos ele vai precisar, que daqui a quinze anos ele vai precisar. Então, acho que muito mais para saber onde nós queremos estar. A gente não sabe se continua fortemente com essas estruturas físicas em todos os locais, quantas agências, quantas novas inaugurações, mas qual é a demanda dos nossos cooperados? E aí uma coisa é certa, se nós estivermos junto com a comunidade, se nós estivermos com o cooperado ao centro, que é o nosso tema bem recente e forte, cooperado ao centro nada mais é a gente criar um relacionamento e saber quais são as demandas das pessoas, de quem é cooperado e quem não é. E a instituição estar preparada para isso. Então, acho que os números serão sim a consequência das nossas ações. Sim, com certeza. acho que é uma meta muito interessante. Colocar a cooperada ao centro, ou seja, a prioridade é o cooperado, as demandas dele, as dores que ele sente, enfim, as necessidades. Mesmo no agro, o que o agro utiliza hoje, o que o agro precisa hoje? Daqui seis meses, daqui dois anos, daqui cinco anos, de que forma que vamos trabalhar com as pessoas que estão no agro, com o pequeno empresário, com o micro empresário, com o médio empresário, com a pessoa urbana. Então, a gente tem que estar junto, eu digo assim, estar junto na comunidade, olhar as demandas dos nossos cooperados é atualizar a instituição para poder atender. A Cressol passou a atender a comunidade em geral a partir de quando? Ou seja, não agricultores também? 2015. 2015, né? 2015 foi, a gente iniciou as grandes discussões em 2013. mas, em 2015, nós fizemos a abertura ampla do estatuto, passamos a ser uma cooperativa para todos, implementamos as diretorias, as gerências, colocamos, ou trabalhamos o modelo de governança, que nada mais é o clareamento das funções, cada um. Nós também passamos pelo processo da união das pequenas cooperativas, cooperativas próximas, se juntem, façam o seu planejamento e estejam mais fortalecidas para atender novos públicos e novas demandas. Então, a grande virada de chave mesmo foi 2015. E a partir daí, claro, que o crescimento foi os números que a gente já comentou um pouco antes também. Eu sou cooperado desde 2017, então, foi logo em seguida. E eu já vejo a questão da evolução da Cressol de 2017 para hoje é gigantesca, tanto na questão tecnologia aplicativo, cartão de crédito, a gente usava aquele, o Cabal, hoje você usa o Mastercard que você usa onde você quiser, também. Então, evoluiu muito e tem muito a evoluir ainda. Tem muito a evoluir, então, acho que tudo é demanda, tudo é crescimento, tudo é volume. Talvez lá quando a gente implementou o primeiro cartão foi por uma necessidade, que alguém já estava perguntando. Na época, era muito no cheque, né? Era muito no cheque, enfim, né? Muito no cheque, muito na agência, mas alguns dos cooperados pediram, quando que vocês vão ter cartão? E foi um dos parceiros que nós encontramos, bom, o cartão Cabal pode atender a tua demanda. Hoje a gente tem uma grande parceria também com a Mastercard, mas a gente sabe que existem muitas demandas da Visa, então precisa, daqui uns dias vamos ter consórcio, a gente foi buscar parceiros, hoje o consórcio está muito bom, hoje nós temos corretora, pode ser que no futuro a gente amplie o volume e pensa de uma outra forma, então hoje existe uma grande discussão que a gente está em todos os espaços, nas reuniões do Conselho da Confederação, com as nossas diretorias, nas reuniões com as centrais, nós estamos conversando ou discutindo a Cressol 2030, que são essas demandas, o que que o nosso cooperado está exigindo ou espera da Cressol para daqui 5, 7 anos, nesse sentido. Agora aumentaram as demandas também, porque a Cressol também tem uma linha muito boa para empresas, então a necessidade para, por exemplo, conta salário, linhas de crédito empresariais, enfim, aumentou ainda mais essas demandas, né? É, hoje as demandas são muito grandes, são muito grandes e eu diria que para quem é cooperado da Cressol, hoje não depende de uma outra instituição financeira para fazer todo e qualquer tipo de movimentação, de aplicação, de negócio. E se a Cressol ainda não tem por um motivo ou outro aquela demanda que o cooperado, o empresário, enfim, solicita, a gente fica com o compromisso de entregar num prazo mais curto possível que for, né? Então, hoje nós conseguimos, assim, olhando as demandas vindas dos nossos cooperados, preparar a instituição para poder atender da melhor maneira possível, né? Sim. Eu costumo dizer, assim, a Ação TV, Tomé, surgiu para transmitir os jogos do Marreco Futsal, enfim, né? E com o tempo começou a expandir e hoje presta serviço para a TV e no Esportes, por exemplo, como a Liga Nacional, enfim. E quando a gente fez um grande investimento para comprar equipamentos, enfim, o primeiro financiamento que a gente fez foi na Cressol. Quando veio a pandemia, parou todos os jogos, deu aquele susto, né? Porque a gente tinha assumido um compromisso, enfim, e tinham parado as receitas. E aí, a gente bateu o desespero. Eu lembro que eu fui num banco convencional, que eu não vou dizer o nome, e para tentar alguma linha de crédito, enfim, para pelo menos ter um giro nesse período. E aí, me falaram assim, manda um e-mail lá para tal, né? E a gente vai ver o que consegue. Aí, eu fui na Cressol e eu fui, eu me senti abraçado, que é o quê, né? No momento de dificuldade, que uma pandemia, acho que para qualquer empresa é um momento complicado, principalmente naquele começo, né? Que foi bem assustador, assim, eu me senti acolhido, assim, a empresa, a Ação TV, se sentiu acolhida. Então, essa que eu acho que talvez é a grande diferença do banco convencional para a cooperativa de crédito. Esse acolhimento, Essa questão, talvez por isso que a cooperativa de crédito cresce tanto, né? A cooperativa de crédito. Sim, e o fator da pandemia foi um grande diferencial. Porque eu lembro, eu lembro muito bem, nós, inclusive, quando, quando estourou mesmo muito forte, nós tínhamos um evento com dois consultores em Porto Alegre. E aí, quando retornamos de lá, já existia tudo, ou fique em casa e feche as portas e tudo essa questão. O que a gente fez? Primeira coisa, era numa sexta-feira, na segunda-feira, a gente gastou o dia todo com nossa diretoria e agora. lojas com as portas fechadas, ninguém vai conseguir comprar, ninguém vai conseguir, daqui a pouco a Cressol tem que fechar as portas também. O que nós vamos fazer? Passamos os dias e no final do dia a gente saiu com um encaminhamento. Vamos dar assim, se tiver alguém que, que por um motivo ou outro vai pegar lá o Covid e tem que ficar em casa ou não pode ser, estar muito expostos, vamos criar condições para que elas podem trabalhar em home office bem tranquilo. mas os demais nós precisamos cuidar. Vamos intensificar o relacionamento e aí dividimos as tarefas. Eu como presidente, você liga para seus 20 presidentes e explique o que nós definimos hoje à tarde. O nosso superintendente para seus 20 superintendentes, diretor de negócio para seus 20 diretores e a orientação foi, vocês tenham o contato de todos os nossos cooperados, passem lá na agência, passem lá para as cooperativas e elas irão ligar para todos e ver quais são as demandas. Você não pode se deslocar, você tem que ficar em casa e ver o que eu posso te ajudar. Eu estou aqui, eu quero te ajudar. E a gente reforçou o relacionamento, reforçou. Então nós não ficamos em casa. No momento em que as pessoas estavam carentes no relacionamento. A gente criou mais relacionamento de uma forma diferente. A tecnologia proporcionou fazer isso. Sim. E foi o ano, inclusive, 2020, um dos anos que a gente mais cresceu. Mais cresceu. Porque a gente criou o relacionamento. Bom, você vai fechar a loja, tem a parcela para pagar o mês que vem. Mas se você me falar para mim por que que não vai pagar a parcela, eu não vendi mais nada, eu não vou conseguir pagar. Sim. tenha possibilidades, então paga no mês seguinte, daqui seis meses. Redes de hotéis fechadas e nós tínhamos alguns hotéis sócios conosco. O que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas se eu pagar a parcela, eu não sei o dia que finaliza essa pandemia. A gente, inclusive, ali teve uma grande parceria com o BNDES, veio lançar uma linha empresarial para as pequenas e médias empresas aqui na sede da Vazera e Francisco Beltrão. E aí a gente fortaleceu porque quem tinha o recurso não precisou, deixou aplicado e utilizou a linha empresarial do BNDES para conseguir fazer o giro, capital de giro, investimentos. Então, o Fica em Casa para nós não aconteceu, a não ser as pessoas que de uma forma ou de outra era necessário permanecer. O restante foi faça seu relacionamento. As pessoas não vão te aceitar em uma visita, mas você tem o WhatsApp dele, manda mensagem, você liga para ele. E toda semana, todos os dias, cria esse relacionamento. Então, acho que foi um dos fatores que também nós precisamos intensificar um pouco mais, mas o resultado com certeza aconteceu da melhor maneira possível. se achava que era, sei lá, 60 dias, 90 dias da pandemia e aí foi dois anos, né? É, dois anos, passamos os dois anos. É verdade, acho que um relacionamento que foi feito pela Cressol e que fica aquela questão do compromisso para o resto da vida, porque a pessoa bem atingida, né? Todo mundo teve que se atualizar, de repente, quantas tecnologias, quantos investimentos que estava no planejamento para a gente fazer daqui cinco anos e por esse motivo tivemos que fazer os dois anos antes. Então, antecipou e que agora está entregue para a sociedade. Daqui a pouco vem outras novas demandas, enfim, a gente vai ter que se preparar para atender da melhor maneira possível. Interessante. Estamos conversando com Osmiro Tomé, presidente da Cressol Bazar, nós vamos fazer o último intervalo e já voltamos com o terceiro bloco. Você não precisa se sentir inseguro. Projetos, instalação e monitoramento em segurança é inviolável. Há quase 40 anos em todo o mercado nacional. Mais de 75 mil clientes em mais de 300 cidades do Brasil e uma no Paraguai. Franquia padrão de qualidade cinco estrelas. Segundo o prêmio, pequenas empresas, grandes negócios. Monitoramento eletrônico inteligente para você ter mais liberdade é inviolável. A plataforma Spinner 360 graus da Ação TV vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento. É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até três minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, bumerangue e também um overlay com informações do seu evento. personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV. Impressão com qualidade e agilidade é com a gráfica do Jornal de Beltrão. Faça o seu orçamento em baixas, médias e grandes tiragens. Cartões de visita, pastas, blocos, fichas, calendários, convites, agendas, pôsteres, flyers, livros e revistas. É com a gráfica do Jornal de Beltrão, pois impresso é cor e vida para o seu negócio. Vamos para o último bloco do Histórias Podcast. Hoje o entrevistado é Osimiro Tomé, presidente da Cressol Bazar. Vamos saber um pouquinho mais sobre o perfil do presidente da Cressol Bazar. Tomé, como que foi a tua infância na Barra do Marrecas, interior de Verê? Bom, nós somos uma família de sete irmãos. Eu tenho três mais velhos do que eu, três mais novos e pequenos agricultores. Meu pai era pequeno agricultor. Nossa atividade principal na época era a criação de suínos. Sim. E aí, se você for olhar qual era o sonho, primeiro era... Você nasceu em que ano, Tomé? Eu nasci em 66. Então, ali era muito forte, década de 70. É muito forte o suíno, né? É, meu pai não era integrado, Então, era por conta própria. Então, a família toda trabalhava na atividade, né? Então, tinha que plantar lá o milho, enfim, depois triturar e fazer o ciclo completo, inclusive, do suíno. E eu lembro que em 1977, então, eu tinha 11 anos, eu lembro que o meu pai vendeu uma carga de suínos e comprou um Fusca novo. Nossa! Comprou um carro novo, 77. Então, é bom. Então, o sonho meu era dar continuidade também à atividade, né? Com 15 anos, o meu pai conseguiu dar um pedacinho de terra pra mim. Eu não pude nem escriturar, tive que fazer junto com o meu irmão mais velho. Então, essa aí vai ser de vocês dois. Mas a atividade era tudo em conjunto com o meu pai e eu pensava, bom, um dia também eu vou ter meus empreendimentos, você, quem sabe, um suínio cultor e tal. Tem um sonho muito forte, né? Na atividade do que o meu pai fazia, né? Sim. A oportunidade, se fosse olhar assim, oportunidade de sair pra arrumar um trabalho, enfim, as próprias condições, às vezes, na época, e não era muito motivado as famílias ou os filhos a estudar. Eu lembro que meu pai conseguiu até fazer a matrícula de... a minha, de duas irmãs mais velhas e do meu filho mais velho. Quando começou a olhar as condições, entre pagar a lotação, comprar material, ele só tinha condições pra uma pessoa e foi o meu irmão mais velho. E eu não tive essa oportunidade na época. Depois da vinda da Cressol, casei com 22 anos, Casei jovem, era assim que a grande maioria naquela época casava, né? Porque... Até pra criar uma independência, talvez, né? Sim. Enfim, quando eu comecei na Cressol tinha a quarta série. A Cressol que me deu a oportunidade. Deu ir buscar conhecimento, deu ir buscar... Deu ir estudar. Consegui meu diploma universitário com 56 anos. Olha só. O que é o... Fase 12 anos. Qual é o curso, né? Curso técnico em gestão de pessoas. Olha só. Mas eu tenho muitos certificados de cursos. Porque eu sempre gostei também... De se atualizar, enfim. De estar atualizado, né? Bom, precisa fazer essa demanda. Então, são seis meses, é um ano, ou é 60 dias. Então, você faz o teu intensivo que você recebe o teu certificado. Então, isso eu sempre fui buscar, né? Mas, acadêmico mesmo, demorou um pouco, né? E se não tivesse, quem sabe, essa oportunidade na Cressol, não sei como que a gente estaria hoje, né? Às vezes, eu até comento com minha esposa como é que nós... Como é que seria a nossa atividade hoje? Sim. Ao longo desses 20 e poucos anos que eu estou na Cressol, sem a Cressol. Então, a gente não tem essa noção, né? Mas você vê, Tomé, hoje, assim, a transformação que é você pegar o carro e andar pelas estradas do interior de qualquer município que seja. Antigamente, você via casas e madeira caindo, parecia paiol, né? Aquele fusca na garagem desbotado, enfim. E hoje não. Hoje você vê residências boas, estrebarias, né? Com estrutura invejável, um carro bom na garagem, opção de crédito facilitado para o agricultor. E essa é uma transformação que a Cressol proporcionou, né? Sim, sim, sim. Para todas essas pessoas, né? Então, é um propósito muito bem desempenhado pela cooperativa. Eu acho que foi a partir daí da criação dessas linhas específicas de crédito, seja para custeio, seja para investimento. Alguns programas habitacionais foram ótimos no interior também e que a gente foi parceiro lá atrás. Então, nós nunca fomos nós que construímos, mas nós éramos os parceiros daqueles programas, porque geralmente era assim. os agricultores tinham lá a garagem para as máquinas, o aviário novo, o chiqueirão novo e a casa era de madeira, das antigas. Quando teve essa oportunidade, a gente não conseguiu fazer para todos, mas quando começou a fazer para alguns, aí os próprios vizinhos mais próximos também, eles que queriam também. Às vezes não tinha a linha específica, mas com algumas economias dos próprios agricultores e mais um outro financiamento da Cressola, eles conseguiram construir as suas casas, que se você olha hoje nos interiores, é isso que tu falou. Está lindo agora de ver. Está uma maravilha. Teve muita gente que não permaneceu. tem muitos jovens que estão permanecendo hoje até por ver essa, como é que diz, uma qualidade de vida no interior. Hoje tem muitos, por exemplo, eu tenho na minha família mesmo, que as filhas saíram, estudaram e trabalharam, mas casada hoje retornaram, continuam ainda às vezes lá trabalhando com outra atividade, mas estão com suas estruturas no interior, pela qualidade de vida, próximo do pai e da mãe. Outros que foram estudar e que se formaram técnico agrícola, engenheiro agrônomo, que estão dando continuidade à propriedade num formato diferente, com alguns investimentos a mais, mas com uma renda bastante grande. Então, acho que despertou bastante isso. Diminuiu muitas as propriedades rurais, as famílias nas comunidades, mas as que permaneceram estão bem estruturadas. com certeza. Você falou sobre os teus irmãos, eles são cooperados hoje da Cressol? Como é que é? Todos, todos os meus irmãos, todos os meus sobrinhos, então, eu não lembro que... Família toda na Cressol, então. A família é a Cressol, então, tem uns morando no Verê, outros moram em Itapejaro do Oeste, mas, enfim, a movimentação que eles fazem, ou tem alguns que já recebem até aposentadoria, é na Cressol, né? Olha que legal. Você falou, então, um pouco sobre a tua infância, quando você era criança, o teu sonho, você cresceu, o que era o teu sonho? Ah, o meu sonho, sabe, eu gostaria de servir o exército. Essa era uma vontade que eu tinha, mas aí, nós era dispensado na época, né? Ah, é? Por quê? Não era obrigado você aí, você ia lá fazer, o teu ali, avistamento, mas não era obrigado a continuar. E aí, sei lá, a gente até tinha algumas iniciativas, mas não tinha uma motivação muito grande dos pais. E aí, permaneceu na agricultura, né? Tá bom, na agricultura, vamos lá. Enfim, as oportunidades surgem depois, né? Sim. Então, se você dizer assim, qual é o sonho que tu gostaria de sair da tua atividade agrícola, a primeira coisa que vinha, ah, vou servir o exército, vou seguir carena no exército. era uma vontade, era uma das vontades. Sim, com certeza, mas a vida tomou outros rumos, né? E a Cressol foi a grande responsável por ter mudado essa, mudou a tua vida e a vida de muitos agricultores, né? E outra coisa, quando eu comecei na Cressol, eu também estava começando lá com a minha esposa, meus dois filhos, e a gente não recebia nada para participar nessas reuniões, tinha que, eu não tinha carro, eu tinha que pagar a passagem do ônibus, passava aqui o dia todo, voltava, na semana seguinte de novo, a minha esposa falava, mas isso, será que é bom? Será que vai ser bom? Porque nós não temos muita coisa, você sai e ainda tem que gastar, quando que tu vai ganhar, e aí começou a surgir essas novas oportunidades na mudança lá de quando nós fomos para Itapejara, os primeiros seis meses como presidente de uma cooperativa de crédito eu não recebi. Sim. A partir do fechamento do exercício, no ano seguinte que eu comecei a ter uma ajuda de custo, nós não tinha plano de carreira para colaboradores, mas pelo menos não tirado o bolso. Não tinha honorários como temos hoje, mas assim, as oportunidades foram acontecendo, eu era presidente da cooperativa lá em Itapejara, tinha uma demanda para participar na regional aqui em Francisco Beltrão, como tesoureiro, tinha tantos outros que já estavam há mais tempo na Cressol, mas as pessoas me convidaram eu para participar e eu sempre fui dando o meu sim. Agora você está na regional, então agora você precisa ir para a central, veio o convite para eu ser diretor financeiro da BASER, 2010, eu topei, sabia que eu não estava preparado, mas eu vou, veio o convite para eu ser presidente em 2013, acho que estava bom na função que eu estava, mas para esse novo, eu nunca disse não nas oportunidades, nos convites que vieram. talvez, Tomé, devia ter cooperado os que estavam até na tua frente para ser presidente, mas não toparam na época, porque o desafio era grande. Hoje eu falo muito isso para as pessoas, você pode dizer assim, eu não estou preparado para essa cadeira, mas se o convite veio, você aceita, porque a Cressol vai te preparar, as pessoas vão te preparar nesse sentido. E o que você aprendeu estando nesse cargo de presidente da Cressol Baseal, qual que é o principal ensinamento que você ganhou? Eu acho que, assim, além do grande aprendizado para a vida da gente, mas o grande aprendizado é você poder conversar com as pessoas e saber que elas vêm te perguntar algumas ideias, que você dá as ideias depois que elas colocam em prática. Sim. Então, é um aprendizado todo dia, é uma evolução todo dia, é uma atualização diária. Hoje, para mim, não tem nenhum problema eu estar lá no meu sítio conversando com meus vizinhos de agricultura, eu preciso me atualizar inclusive de algumas variedades de culturas, enfim, mas é na conversa, mas eu faço da mesma forma, eu faço como fiz na sexta-feira lá conversando com os grandes líderes cooperativistas do Cicred, do Cicobi, o presidente do Banco Central, o presidente da FACIAP, grandes empresários, para mim, não tem nenhum problema, porque eu vou conversando com essas pessoas e vou buscando aquilo que é importante para a atividade ou para a vida da gente, mas eu nunca esqueço a minha essência, minhas raízes. Sim. Eu sei que desde que eu entrei na Cressola o mandato de um conselheiro eleito é de quatro anos e eu sei que a cada quatro anos tem uma eleição e eu não procuro dizer assim agora não vai mais acabar, eu estou aqui e ficarei a vida inteira, eu desempenho da melhor maneira possível aqueles quatro anos. Sim. Depois você vem o convite para renovar e que eu estou bem de saúde e de conhecimento e que eu posso ser útil e contribuir, vamos embora, vamos lá, né? Mas então é dessa forma, né? Então a gente vai, foi adquirindo conhecimento, foi conversando com pessoas, mas nunca esquecer as tuas raízes, as tuas essências, porque o dia que você perder a tua base, a gente se perde no caminho ali na frente, né? Com certeza. Então eu tive vários, consegui presenciar muitos acontecimentos ao longo dos vinte e tantos anos, a gente percebe isso, né? De um ou de outro, inclusive alguns colegas, né? Por esses motivos, às vezes. E eu acho que a Cressol também mantém essa essência de valorizar suas raízes, né? Se começou como pequeno, agora que a Cressol, né? Cresceu, enfim, é a terceira maior cooperativa de crédito do Brasil, também não pode esquecer do pequeno, né? Não pode. Porque, claro, é tentador você vender produtos e serviços para os grandes, né? Mas você não pode esquecer dos pequenos, né? Não, não. E é aquela história, né? Bom, se nós fomos criados para os pequenos e médios, não significa que você vai ignorar um grande. Sim. Também. Se a demanda do grande você pode atender, atenda bem. Mas atenda aquele pequeno, atenda aquele médio. Não importa. Eu sempre digo, não importa quanto que você tem, mas eu quero tudo que você tem que você faça na Cressol. Para mim, esse é o maior tamanho de ativos que as pessoas têm. Se a minha movimentação mensal é R$ 2.500, mas está 100% na Cressol, é melhor daquele que movimenta 100 e tem 3 instituições. Sim. Porque ele não é fiel a uma só, né? Então, eu cuido muito isso. A Cressol tem que ser tua, mas eu quero você 100% conosco. A não está bom, diga aonde que não está bom, que a gente prepara para você, né? Com certeza. Tomé, muito obrigado. Uma conversa muito boa, fluiu muito bem, né? E eu agradeço muito a tua participação. Como você falou, você, eu conheci você em 2013, então você é a mesma pessoa desde 2013, né? Isso é muito legal, né? Um pouco mais velho só, né? Um pouquinho mais velho só, mas está tudo certo, né? Mas eu digo assim, a forma de tratar as pessoas, de conversar, mesmo humildade, simplicidade. Não é porque a Cressol cresceu aí, talvez 10 anos em 10 anos, que você mudou o teu jeito de ser. Então, muito obrigado e parabéns pela tua história. Tá bom, obrigado, agradeço. Eu espero que tenha contribuído, né? E a gente fica acima de tudo à disposição, né? Porque a cada dia que passa é um novo aprendizado e o aprendizado por aprendizado é bom para a gente, mas a gente pode compartilhar com os demais. então esse é o meu jeito, essa é a nossa forma e eu sempre digo a Cressol tem que ser a cara da gente, né? Espero que a sociedade enxergue neste formato, né? Pessoas, por humilde que sejam, mas tem grandes conhecimentos, tem boas experiências e pode fazer o diferencial na comunidade. Tá bom? Obrigado aqui por essa oportunidade. Com certeza. Muito obrigado, Osimiro Tomé, presidente da Cressol Bazer. Mais um Histórias Podcast aqui na Ação TV e na Rádio Educadora. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais um episódio. Comente no vídeo, né? Comente, curta o vídeo também. Coloca lá sugestões e entrevistados para a gente trazer aqui histórias, personalidades da nossa região sudoeste do Paraná. Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri